Olha, Guedes avalia novo imposto sobre cigarros, bebidas e produtos com açúcar. O presidente Bolsonaro já contrariou ele e negou a possibilidade do, como está com esse desde ontem, imposto do pecado. O Paulo Guedes, ele é um gênio, né? Por que eu digo que ele é um gênio? Porque ele pegou três produtos que fazem mal, que tem um apelo social, que há uma discussão no mundo todo de taxar produtos, primeiro que os produtos que fazem mal à saúde, cigarro, tabaco já tem a taxação, mas seria mais, cerveja, por causa do alcoolismo e da dependência, e os refrigerantes e sucos, que tem bastante açúcar. Por causa do diabetes também, né? Isso é uma discussão no mundo todo, países defendem a taxação disso no máximo, para evitar que a população consuma mesmo. Então ele pega uma pauta social, uma pauta relacionada à saúde, e escolhe isso como uma forma de aumentar a sua arrecadação, já que ele está tendo dificuldade de criar vários tipos de impostos. Porque ninguém concorda com o aumento de imposto. Aí ele pega isso. O presidente já disse que isso não vai valer. Até concorda que a cerveja possa ser mais, ter um imposto mais, maior, né? Mais maior ou não? Maior. Mas esse imposto, como está sendo conhecido, o imposto de pecado não passaria. Ele falou só dos produtos que contêm muito açúcar, porque ele disse que praticamente todo brasileiro usa algum tipo de produto no seu dia a dia. O Paulo Guedes faz um ano, Mário, que vem tentando emplacar um novo imposto. Não conseguiu a volta da CPMF, foi logo de pronto achafada. E ele quer aumentar de todas as suas arrecadações, porque ele tem um comprometimento do superávit primário de zerar isto. Inclusive, ele deu uma declaração que vai zerar o superávit primário. Quer zerar ainda este ano. Seria uma excelente notícia. Que seria uma sensacional notícia. E ele disse que vai conseguir 422 bilhões de reais. Ele disse que zera em 2020. Isso é um avanço. Preste atenção. O Brasil luta há quantos anos para zerar o superávit primário? É, mas não teria como fazer isso sem aumentar imposto. Não, não tem como fazer isso sem aumentar. Então, ele tenta criar um caminho para esse novo imposto e escolhe esse que seria sensacional. Por exemplo, eu defendo isto. Eu defendo. E eu não estou falando por mim, porque por mim não aumentaria nenhum. Você veja, adoro. Entendeu? Já está até cara, né? Doeria no agosto. Agora, como a forma da sociedade, eu vejo isso de forma positiva. Mas, BG, você não acha curioso o fato de um governo que se diz liberal aumentar imposto justamente para ensinar a gente a comer melhor? É um contracenso tremendo. E outra coisa. Nos Estados Unidos e Europa, realmente você tem uma taxação maior, um imposto maior sobre esses itens. Agora, o imposto lá já é baixo. Rapaz, o caba disse que a Marina era tão bonita. Eu vou te ouvir. Se você é fresco, eu vou te ouvir. Agora, a piada dessa notícia... Você viu isso aí? Não, eu não estou conseguindo acompanhar no YouTube. O ouvinte disse que você não era tão bonito. O outro foi lá embaixo e disse que você é fresco. Eu tenho uma galera que me defende, né? Mas a piada dessa notícia é que Bolsonaro está tão na cabeça com o Sérgio Moro que confundiu Moro com Guedes. E aí ele falou, ô Moro, ô Moro, aumentar a cerveja não, viu? Aumentar o imposto da cerveja não. Confundindo Guedes com Moro. Em uma das aparições públicas, é sério isso? Aí depois ele falou, Moro parece que gosta de uma cervejinha. Agora, o curioso dessa história é que esse anúncio teria sido feito, esse comentário teria sido feito pelo Paulo Guedes, Bruno, lá em Davos, durante os encontros. Então você imagina, o ministro da Economia do Brasil, num dos principais fóruns de debate sobre a economia do mundo, sinaliza uma determinada iniciativa e é desmentido pelo presidente em pouco tempo. Bruno, o melhor não foi isso. O melhor foi porque ele deu essa entrevista. O pior, né? É, o pior. O mais engraçado. Foi porque ele deu essa entrevista, se não me engano, foi o Valor Econômico lá em Davos. E falou que os investidores estrangeiros estavam muito confiantes no Brasil porque você via que a reforma da Previdência passou e você via que a reforma tributária ia passar e estava, tipo assim, uma confiança muito grande nas coisas que o governo estava apresentando e estava passando. Aí o primeiro exemplo que ele dá de uma eventual reforma tributária é desmentido no dia seguinte, né? E pelo menos desmentido categoricamente por Bolsonaro. Parece que não é uma comunicação clara. Diz o ministro, antes de viajar, presidente, a gente quer anunciar isso, isso, isso e isso. Está liberado, presidente? A gente pode anunciar? Pode. Mas sabe o que é, Bruna Araújo? É porque a gente sempre ouve o presidente Bolsonaro dizer que os dois ministros têm carta branca para fazer e falar. Existe carta branca. A gente ouve isso o tempo todo. Exatamente. Então eu acho que esses ministros sentem a vontade mesmo para propor algumas coisas e já jogar de certa forma na imprensa. Mas você acha, Mariana, que existe carta branca nesse livro para um ministério?